Bom dia! Laudes Domingo, 13ª semana do Tempo Comum, 1ª semana do Saltério, Solenidade de São Pedro e São Paulo. Para mais momentos de oração como este, inscreva-se no canal. Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde-o adoramos. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde-o adoramos. Vinde-os o termo de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Assim, enquanto caminhamos com louvores e com cantos de alegria, o celebremos. Na verdade, o Senhor é o Grande Deus, o Grande Rei, muito maior que os Deuses todos. E nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem nos fez a terra firme e suas mãos amodelaram. Vinde-o adoramos e prestemos-nos com o terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que eu troro, vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde-o adoramos. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde-o adoramos. Sei em quem eu coloquei a minha fé, e estou certo que ele tem poder divino, para guardar até o fim o meu depósito, que o Senhor Justo Juiz me confiou. Sei em quem eu coloquei a minha fé, e estou certo que ele tem poder divino, para guardar até o fim o meu depósito, que o Senhor Justo Juiz me confiou. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a hora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Pense em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sei em quem eu coloquei a minha fé, e estou certo que ele tem poder divino. Para guardar até o fim o meu depósito, que o Senhor justo juiz me confiou. Sei em quem eu coloquei a minha fé, e estou certo que ele tem poder divino. Para guardar até o fim o meu depósito, que o Senhor justo juiz me confiou. A sua graça para mim não foi inútil, está comido e para sempre ficará. A sua graça para mim não foi inútil, está comido e para sempre ficará. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor, chuvas e ovários, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor, orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor, luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, Ilhas e terra, bendizei o Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Mares e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Baleias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Feras e rebanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Azarias Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltai pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A sua graça para mim não foi inútil Está comido e para sempre ficará A sua graça para mim não foi inútil Está comido e para sempre ficará Combati o bom combate Terminei minha carreira Conservei a minha fé Combati o bom combate Terminei minha carreira Conservei a minha fé Cantai o Senhor Deus um canto novo O seu louvor na Assembleia dos Fieis Alegre-se Israel em quem o fez E se não se rejuírem no seu Rei Com danças glorifiquem o seu nome E toquem a Pai, tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E a espada de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-nos aos gemas e seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Combati o bom combate Terminei minha carreira Conservei a minha fé Combati o bom combate Terminei minha carreira Conservei a minha fé Da carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos Quando aquele que me separou Desde o ventre materno E me chamou por sua graça Se dignou a revelar-me o seu filho Para que eu o pregasse entre os pagãos Não consultei nem carne nem sangue Nem subi logo a Jerusalém Para estar com os que eram apóstolos antes de mim Pelo contrário Parti para a Arábia E depois voltei ainda a Damasco Três anos mais tarde Fui a Jerusalém para conhecer Cefas E fiquei com ele quinze dias E não estive com nenhum outro apóstolo A não ser Tiago, o irmão do Senhor Escrevendo essas coisas Afirmo diante de Deus Que não estou mentindo Depois fui para as regiões da Síria E da Cilícia Ainda não era pessoalmente conhecido Das igrejas da Judéia Que estão em Cristo Apenas tinham ouvido dizer Que aquele que antes Nos perseguia Está agora pregando a fé Que antes procurava destruir E glorificavam a Deus Por minha causa Catorze anos mais tarde Subi de novo a Jerusalém Com Barnabé Levando também Tito comigo Fui lá Por causa de uma revelação Expus-lhes o Evangelho Que tenho pregado entre os pagãos O que fiz em particular Aos líderes da igreja Para não acontecer Estivesse eu correndo em vão Ou tivesse corrido em vão Mas nem Tito, meu companheiro Embora pagão Foi obrigado a se incursendar E isso não obstante A presença de falsos irmãos Intrusos que sorrateiramente Se introduziram entre nós Para espionar a liberdade Que temos em Cristo Jesus Com o fim de nos escravizarem A essas pessoas Não fizemos concessão Nem por um momento Para que a verdade do Evangelho Continuasse íntegra no vosso meio Quanto aos líderes da igreja O que tinham sido outrora Não me interessa Deus não faz acepção de pessoas Eles não me impuseram Nada de novo Pelo contrário Viram que a evangelização dos pagãos Foi confiada a mim Como a Pedro foi confiada A evangelização dos judeus De fato Aquele que preparou Pedro Para o apostolado entre os judeus Preparou-me também a mim Para o apostolado entre os pagãos Reconhecendo a graça Que me foi dada Tiago, Céfas e João Considerados As colunas da igreja Deram-nos a mão A mim e a Barnabé Como sinal de nossa comunhão recíproca Assim Ficou confirmado Que nós iríamos Aos pagãos E eles iriam aos judeus O que nos recomendaram Foi somente Que nos lembrássemos Dos pobres E isso procurei fazer sempre Com toda a solicitude Palavra do Senhor Graças a Deus Eu te digo Tu és Pedro E nesta pedra Eu irei construir Minha igreja E as portas do inferno Nunca aonde vencê-la E de dar-te as chaves Do reino dos céus O que ligares na terra Será ligado nos céus E que desligares na terra Nos céus Igualmente será desligado E de dar-te as chaves Do reino dos céus Dos sermões de Santo Agostinho Bispo O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo Consagrou para nós este dia Não falamos de mártires desconhecidos Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do mundo Estes mártires viram o que pregaram Seguiram a justiça Proclamaram a verdade Morreram pela verdade São Pedro O primeiro dos apóstolos Que amava Cristo ardentemente Mereceu escutar Por isso eu te digo Que tu és Pedro Antes ele havia dito Tu és o Messias O Filho do Deus vivo E Cristo retorqueu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei minha igreja Sobre esta pedra Construirei a fé Que haverás de proclamar Sobre a afirmação Que fizeste Tu és o Messias O Filho do Deus vivo Construirei a minha igreja Porque tu és Pedro Pedro vem de pedra Não é pedra Que vem de Pedro Pedro vem de pedra Como cristão Vem de Cristo Como sabeis O Senhor Jesus Antes de sua paixão Escolheu alguns discípulos Aos quais deu o nome De apóstolos Dentre estes Somente Pedro Mereceu representar Em toda parte A personalidade Da igreja inteira Porque sozinho Representava A igreja inteira Mereceu ouvir Estas palavras Eu te darei As chaves Do reino dos céus Na verdade Quem recebeu Estas chaves Não foi Um único homem Mas a igreja Una Assim Manifesta-se A superioridade De Pedro Que representava A universalidade E a unidade Da igreja Quando lhe foi dito Eu te darei A ele era Atribuído Pessoalmente O que a todos Foi dado Com efeito Para que saibais Que a igreja Recebeu as chaves Do reino dos céus Ouvi o que Em outra passagem O Senhor Diz a todos Os seus apóstolos Recebei O Espírito Santo E em seguida A quem perdoar Diz os pecados Eles serão perdoados A quem os não perdoados Eles lhes serão retidos No mesmo sentido Também depois da ressurreição O Senhor entregou a Pedro A responsabilidade De apacentar suas ovelhas Não que dentre os outros discípulos Só ele merecesse pastorear As ovelhas do Senhor Mas quando Cristo Fala a um só Quer deste modo Insistir na unidade Da igreja E dirigiu-se a Pedro De preferência aos outros Porque entre os apóstolos Pedro I Não fiques triste Ó apóstolo Responde uma vez Responde uma segunda Responde uma terceira vez Vença por três vezes A tua profissão de amor Já que por três vezes O temor venceu A tua presunção Desliga por três vezes O que por três vezes ligaste Desliga por amor O que ligaste por temor E assim o Senhor Confiou suas ovelhas a Pedro Uma, duas e três vezes Num só dia Celebramos o martírio Dos dois apóstolos Na realidade Os dois eram como um só Embora tenham sido Martirizados em dias diferentes Deram o mesmo testemunho Pedro foi à frente Paulo o seguiu Celebramos o dia festivo Consagrado para nós Pelo sangue dos apóstolos Amemos a fé A vida Os trabalhos Os sofrimentos Os testemunhos E as pregações Destes dois apóstolos Apóstolo Paulo Pregador da verdade E doutor dos gentios Mereceis na verdade Ser glorificado Pelo vosso ministério Os povos todos Conheceram a graça do Senhor Mereceis na verdade Ser glorificado Caríssimos Alegraia-vos Por participar Dos sofrimentos De Cristo Para que possais Também exultar De alegria Na revelação Da sua glória Se sofreis injúrias Por causa do nome De Cristo Sois felizes Pois o Espírito Da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vós Por Cristo Entregaram suas vidas Pelo nome de Jesus Nosso Senhor Por Cristo Entregaram suas vidas Pelo nome de Jesus Nosso Senhor Saíram exultantes Do sinédrio Por ter sido Achados dignos De sofrer Pelo nome de Jesus Nosso Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Por Cristo Entregaram suas vidas Pelo nome de Jesus Nosso Senhor Do Evangelho de Mateus Naquele tempo Jesus foi à região De Cesareia De Filipe E ali perguntou Os seus discípulos Quem dizem os homens Ser o Filho do homem E lhes responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messia O Filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi um ser humano Que te revelou isso Mas o meu Pai Que está no céu Por isso Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja Que o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei As chaves do reino dos céus Tudo o que ligares na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra do Senhor Graças a Deus Disse Pedro a Jesus A quem nós iremos Senhor Jesus Cristo Só tu tens palavras de vida eterna Nós cremos Sabendo que és o Senhor Tu és o Cristo O Filho de Deus Disse Pedro a Jesus A quem nós iremos Senhor Jesus Cristo Só tu tens palavras de vida eterna Nós cremos Sabendo que és o Senhor Que tu és o Cristo O Filho de Deus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o seu povo Visitou e libertou E fez surgir Um poderoso salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falaram Pela boca dos seus santos Os profetas Desde os tempos mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão de todos Que continuos odeiam Assim mostrou O misericórdia A nossos pais Recordando a sua Santa aliança E o juramento A Abraão Nosso Pai De conceder-nos Libertos do inimigo A ele nós servamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto perdurarem Nossos dias Serás profeta Doutíssimo Menino Pois irás Andando na frente Do Senhor Para plenar E preparar Os seus caminhos Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão Dos seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Fará brilhar O seu nascente Para iluminar O quanto jazem Entre as trevas E na sombra da morte Estão sentados Para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho da paz Agora é o Pai É o Filho É o Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Disse Pedro a Jesus A quem nós iremos Senhor Jesus Cristo Só tu tens Palavras de vida eterna Nós cremos Sabendo que és o Senhor Tu és o Cristo O Filho de Deus Disse Pedro a Jesus A quem nós iremos Senhor Jesus Cristo Só tu tens Palavras de vida eterna Nós cremos Sabendo que és o Senhor Que tu és o Cristo O Filho de Deus Oremos a Cristo Que edificou Sua igreja Sobre o alicerce Dos apóstolos E dos profetas E digamos com fé Favorecei Senhor A vossa igreja Vós que rezasteis Por Pedro Para que sua fé Não desfalecesse Confirmai na fé A vossa igreja Favorecei Senhor A vossa igreja Vós que depois Da ressurreição Apareceste a Simão Pedro E vos revelasteis A Paulo Iluminai nossa inteligência Para proclamarmos Que estás vivo No meio de nós Favorecei Senhor A vossa igreja Vós que escolhesteis Para louvarmos E bendecermos E obrigado Pelas graças Que de vós recebemos Todos os dias Que o Senhor Conduza esse dia Para a glória de Deus Que o Pai de Maria Valese Que faleceu Encance o descanso eterno E a paz Pela alma de Edson Esposo de Noelia Pela conversão E libertação De sua filha Araena Pela sua perseverança E santificação Pelos membros do canal Saúde e Paz Pela saúde e paz Dos filhos de Marinalva Libertação e união deles Carla, Valesca, Alexandre, Caroline, Felipe, Ana, Beatriz E pela Santa Igreja Pelo Papa Francisco, Marcial, Aldenir, José Henrique, Avelino, Danilo, Pablo, Mateus, Ronaldo, Marconi, César, Vanilson, Ottoni, Ângelo, José Manolo, Ricardo, Maria, Frei Josué, Estevam, Arthur, Luíde, Ângelo Por todos os sacerdotes do mundo inteiro Diáconos E sua comunidade Seus catequistas E seus amigos e inimigos Aparecida Melissiana Elisene Dilva Telma Eleita Cacilda Cristina Inês Rezemos Favorecei, Senhor, a Vossa Igreja Amém A paz contigo Conte Ó Deus Que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo Concedei a Vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos de destes apóstolos Que nos deram as primícias da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Amém